Partiu Serra do Salitre, mais um dia de pedal aí bacana. Bom dia, gente. Vamos pedalar a Serra do Salitre, nos espera, hein? Vamos que vamos. Cadê o Elmar, gente? Cadê o Elmar? Está faltando só o Elmar. O Elmar é um jacaréu. O que é que é estranho, gente? Vamos embora. O Elmar é um jacaréu. O Elmar é um jacaréu. Quero fazer uma festa para vocês, para que o trajeto seu seja tranquilo e sereno, livre de todos os acidentes, de todas as intempérias ao longo do seu trajeto. Tem gente aí de onde? Daqui da Serra? Quem são os da Serra? Levanta a mão, deixa eu ver. De Patos de Minas, de Guimarães, de Brejo Bonito, de Cruzeiro da Fortaleza, de Monte Carmelo. Opa! Tem os meus campeães aí, ó. Romaria. Romaria. Também tem. Livre Adalano? Hoje não. Pernambuco. Qual cidade do Pernambuco? Boiana. Boiana. Muito bem. Então, todos muito bem-vindos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que pela morte e ressurreição do Seu Filho, dignou abençoar e santificar. Abençoai-se os vossos filhos nesse seu trajeto, para que estes ciclistas, cobertos pelo manto protetor de Maria, Mãe de Jesus, pela intercessão de Nossa Senhora da Amadia, cheguem tranquilos e serenos ao seu destino. E a graça do Cristo Jesus, nosso Senhor, que andou pelo mundo abençoando, consagrando e fazendo o bem, conduza-os no seu caminho, livra-os de todos os males e de todos os acidentes. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo mistério desta água, Deus Todo-Poderoso, dignou abençoar e santificar. Abençoai esses ciclistas, para que pela graça do Cristo Jesus, que nós possamos chegar ao seu destino, pela mesma graça do Cristo Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo da guarda, curte de cada um durante a sua viagem. Eu não dou conta de ir com vocês, não. O meu joelho dói e o frio me congela. Pessoal, pessoal, só um minutinho da atenção. Só queria fazer um convite aqui. Eu sou lá de Romaria, meu nome é Marcos, e a gente organiza todo ano lá um pedal solidário em prol do Hospital do Câncer de Uberlândia. Esse ano já vai ser o quarto ano que a gente realiza o pedal. Vai ser dia 29 de setembro. Nós temos inscrições até o dia 20 de agosto com camisa de ciclismo do evento. A R$ 70,00 a pessoa ganha a camisa e o direito de participar do evento. A gente acolhe todo mundo a partir das 7 horas da manhã na Praça do Santuário, serve um café enquanto todos os ciclistas pegam seu kit. Aí sai para uma trilha rural de 40 quilômetros, um ponto de parada, cachoeira. Chegando de volta na Praça do Santuário, no Recanto dos Romeiros, onde é servido o almoço. Sorteias, alguns brindes, e aí o pessoal está liberado para retornar para casa. Então a gente gostaria de contar com a presença e a participação de vocês nessa ação solidária. Eu tenho ali junto comigo algumas fichas de inscrição. Depois no retorno, se alguém tiver interesse, me procure ali. Eu tenho uma amostra da camisa, quem quiser ver a camisa também, dá uma olhada. É uma camisa de ciclismo, está muito bacana, vale a pena. E o evento é solidário. O ano passado nós tivemos 250 ciclistas inscritos. Foi muito bom, graças a Deus. E a gente conta aí com a participação de vocês. Qual que é a data mesmo? 29 de setembro é o pedal solidário. Lembrando só o recado também. Dia 4 de agosto, juntamente com o Marcos e o pessoal lá de Pamaré, a gente está organizando uma festa muito bonita, em adoração ao nosso Deus e em honra de Nossa Senhora. A gente vai fazer a primeira missa com os ciclistas e a gente também vai fazer uma procissão e algumas coisas muito boas que vai ficar na história, que a gente não vai falar tudo, porque senão perde a graça. Mas o principal vai ser a procissão, com a imagem de Nossa Senhora da Badia, numa carretinha guiada por um ciclista, que a gente vai colocar todo mundo em formação lá no arco do mangueiro, um do lado, outro do outro, do jeito que ela passa no meio de todos os ciclistas. E a hora que a imagem passar, a gente vai estar saindo a formação para estar seguindo para a missa campal, lá em frente ao santuário de Nossa Senhora da Badia. Conto com todo mundo aqui, Salitre, região, para a gente estar fazendo uma festa muito bonita. Então vamos organizar as turmas, não interessa que horário que a gente vai sair, se é turma A, turma B, cidade A, cidade B. A gente está lá 1h30 para a procissão e 2h para a missa. Vai ser muito bacana, conto com todo mundo. Vai ser muito bacana, conto com todo mundo. Perspiragão到底 vai ser mais bar labs! E aí Vai ser muito bacana, conto com todo mundo.